Gente, olha, tô pronto pra mais um dia, e o Victor arrasou, na make up, meu amor, porque ele fecha, né? Olha, o seu peito faz jogo, minha filha. Um bafo. Mulher, elas não vão de trio hoje, não, né? Elas não vão estar do lado da Pabllo Vittar, não, né, irmão? Elas que lutem, meu amor, porque a gente... Eita, menina, ela vai nua, hein? Elas não vão de trio, não, né, mulher? Elas não vão... Quem era elas? Pabllo, quais são as expectativas pra esse show? Pabllo? Vai ser muito bom, mana. Tô muito ansiosa. Muito mesmo, mana. Tô louca, é chato pra cantar pra lá. Escape! Tô louca, é chato pra cantar 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 pra cant O que é isso? 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 O que é isso?